O Michael, depois o Diego Renan se atrapalha na frente do Clayson, Roger se mexe, a bola é pra dentro, o Wendel deixa chegar no Michael, lá na esquerda pro Rainer, pedalou, puxou na canhota, bateu, golaço! Gol! É de Rainer, é da Ponte Preta, tudo começa no erro do Diego Renan, o Clayson recebe, o Wendel deixa passar, o Michael serve, o Rainer vai pra jogada individual, pedala pra cima do Diogo Matheus e solta a perna esquerda firme, forte, cruzada no canto esquerdo e no fundo do barbante, Rainer, camisa 10, abre o placar em Campinas, a Ponte, chegou uma, chegou duas, na terceira, 1 a 0, Renato Leal. A inteligência na adaptação do campo, fundamental pra que chegasse a abertura do placar, o time Ponte Preta, velocidade, toques rápidos, até clarear pro Rainer, bater cruzado de perna esquerda, sem a menor possibilidade de defesa pro Fernando Miguel. Põe o pé na trajetória ali, o Fábio Ferreira, completa Nino Paraíba, mais uma sobra ali, outro rebote do Cárdenas. Passe curto pro Diego Renan, Nino Paraíba coloca o Wendel pra correr, tá saindo o Fernando Miguel, olha o que os dois fizeram e o Wendel vai fazer 2 a 0! Gol! É de Wendel! É da Ponte Preta! Olha o que fizeram Ramon e Fernando Miguel! Aí o Wendel ficou com a bola, 7'32 de largura por 2'44 de altura, chutão do Nino Paraíba. Ramon inteiro no lance, Fernando Miguel, quem chuta, eu ou você? Ninguém! O Wendel ainda deu um toquinho, jogou o Ramon pro chão, entrou na pequena área e rolou pro gol vazio. Eu não sei quantos gols o Wendel fez na vida, mas certamente, pela luta, pela persistência, pela garra, todos os béritos pra ele.